MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção É o Predador de Notícias Mano Primeira coisa Se inscreva no canal Família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos De Whatsapp Facebook E qualquer rede social Família Eu quero sugerir também Uma cena pra vocês Uma coisa simples Uma coisa top Uma coisa Top, top, top Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram Do Predador de Notícias O link do Twitter Do Predador de Notícias E o link Do Instagram Do canal MSTV Então sem mais delongas Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Manuel Vicente O dono do projeto Luanda Lickes Maior rico da nação angolana Protegido por João Lourenço Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula Você Mãe Nega E a família E a família Como eu disse no início do vídeo Você deve ter visto Ontem que ver e ouvir De novo É isto mesmo O Manuel Vicente O dono do projeto Luanda Lickes Maior rico da nação angolana Protegido por outro Corrupto E bandido João Lourenço Manuel Vicente É o maior rico Entre todos os ricos De Angola E a vence A Isabel dos Santos E todos os demais Bilionários Que em Angola Se acham Manuel Vicente É um imenso craque Do Luanda Lickes Vamos lá ouvir A matéria completa O projeto Do consórcio Internacional De jornalistas De investigação Que colocou De rastos A figura Internacional De Isabel dos Santos Traduzindo Se em manchete Em mais de 40 países Do Cosmo Foi premeditado Por Manuel Vicente Foi ele Que projetou Uma ação Que propusesse Se à exposição Pública E internacional De pessoa De Isabel Dos Santos Num ato De homicídio Qualificado De caráter De Isabel Dos Santos Luanda Lickes Foi de sua Identidade Só duvidam Os cegos Por opção Manuel Vicente Foi quem pensou Assalariou Recompensou Planou O consórcio Internacional De jornalistas De investigação Para a obra De uma campanha Internacional De assassinato De caráter Contra a figura De Isabel Dos Santos Manoel Vicente Foi ele Quem coordenou As mãos Na massa Para manejar As pedras De tal Operação De assassinato De caráter De Isabel Dos Santos Com investimento Milionário Concentrando Se apenas Numa única figura Luanda Liaques Não visa Combater A corrupção Visa Assassiar O caráter De Isabel Dos Santos Engana Se quem Pensa Que o Luanda Liaques É um projeto De combate À corrupção Pois esse projeto Custou milhões Dos cofres Do Estado Angolano Para tal O Estado Perderia milhões E milhões Em variadas figuras Cruzaram a nação Com actos De corrupção O Luanda Liaques Foi projetado Num plano Da guerra psicológica Da guerra econômica Contra a figura De Isabel Dos Santos Desde logo Não terá efeito Em outras figuras Da corrupção Aliás O Luanda Liaques Foi um balde De água gelada Despejada Apenas no corpo Económico De Isabel Dos Santos Manuel Vicente Foi quem projetou Desde logo Não seria ele O visado Ninguém A possuenta Se a si próprio Não é à toa Que Manuel Vicente Terá afirmado Que nesta guerra Ninguém sairá a vencer Sabia Vicente Que A mina Já estava aplicada Só faltava A vítima Acionar Para ser Despedaçada No panorama Internacional Luanda Liaques O projeto De Manuel Vicente Deixa cair No tapete Isabel dos Santos Na verdade Vicente Já terá estado A preparar A bomba atómica Desde 2019 Contratando O consórcio Internacional De jornalistas De investigação Para calar De uma vez Para todas A boca De Isabel dos Santos E atirar Lá o tapete Foi um método De teor inteligente Porém Seria ilógico Se Isabel Face aos ataques Internacionais Que sofre Que terão Colocado de rastro O seu império Cruzasse os braços E se colocasse em pé Ouvindo o grito Das armas Com todos os seus Efeitos colaterais Em sua vida Económica E pessoal Combater Isabel dos Santos Pelo seu talento Excepcional Em negócio É combater Pessoas Com inteligência Excepcional Isabel Não deve aceitar Cair só Como dizia um filósofo A bondade demasiada É variante Da fraqueza As guerras Não são realizadas Para oferecer Flores São realizadas Para oferecer Respostas drásticas Aos agressores Nesta armadilha Imposta por Manuel Vicente Que fez Se atualmente No teste De ferro De João Lourenço Isabel dos Santos Deve procurar Encontrar meios Para os responder Superar todas As formas Intelectuais Impostas Pelas atuas Porque se não Sairá a perder E eles colocar Se Hão em Exaltadas Gargalhatas Isabel dos Santos É uma empresária Brilhante Excepcional Autêntica De caráter Inédito Uma mulher Cuja magnitude Intelectual No empreendedorismo Não se mede Nem a metro Nem a balança Embora o seu trono Seja avassalado Por jagas Antropófagos Lourencistas Que querem ver Lá ajoelhada Perante as perdas Não vos esqueçais Do provérbio bíblico De Jó Depois Dessa guerra Psicológica Cessar Há provas De sobras De que Isabel Dos Santos Voltará A brilhar No firmamento Africano E internacional Como uma grande Estrela De negócios Só que a credibilidade Que teve Jamais Será a mesma Quem nos causa feridas Na honra E na dignidade E é pior Que quem nos causou Feridas físicas As feridas físicas Curam Se com remédios E estas cicatrizam Se com facilidade Mas as feridas Da honra E da dignidade Essas Muitas das vezes Jamais Cessam Muitas das quais Morrem Conosco De lembrar Que Angola Sofrerá duramente Com o golpe Imposto Contra Isabel Dos Santos O governo Angolano Esqueceu Se que esta Era a maior Empresária Angolana Nos termos De investimento Com a morte Económica Que se lhe impõe O retrocesso Da economia Angolana Será um facto Não existe aqui Nem acolá Empresário único Com a capacidade De Isabel dos Santos Isabel dos Santos É única Excepcional E incomparável Não vos entusiasmeis Com as perdas Que esta sofre Pois que Não existem mais Nenhuma Nem duas Isabel dos Santos Com capacidade De empreender Quanto é Esse vítima Do regime Empreendia O ódio O rancor A inveja Não atrairão O nascimento De nenhuma Forma idêntica De empresária De sucesso Como Isabel dos Santos Nem Portugal Onde essa É assassinada Na pior forma Possível Nem Angola Onde partiram Os bombistas Que minaram Todo o seu terreno De negócios Tornando O infértil Isabel voltará Um dia mais forte E poderosa Que nunca Manuel Vicente O multibilionário Intocável É um semi Deus em Angola Com tantos erros Que terá cometido Vicente continua À solta Livre quanto o vento Terá cometido Erros gravíssimos Em Portugal Mas o governo De J.I.O. Arriscava Sacrificar as relações De Angola Com Portugal Em nome de Vicente Portanto Vicente é mais importante Que a própria nação Angolana É um multibilionário De aço Intocável Manuel Vicente O todo poderoso Angolano Sempre teve Em seu torno Todos os meios Para substituir Dos Santos Era ele O indicado A substituir José Eduardo Dos Santos Pela ironia Do destino A sua grandiosidade Imperial Foi um falhanço Permitindo O estar longe Da lista Dos que viriam Governar Angola De recordar De recordar Que Manuel Vicente Já era um semi Presidente de Angola Com múltiplas funções Na era de José Eduardo Dos Santos Tinha variadas Missões de natureza Internacional Em Vicente Pesava o papel De vogal Do Conselho Geral E de Supervisão Do Millennium BCP Vogal No Conselho De Administração Da Galp Energia Em Portugal Representando assim Os interesses Da San Angola Em Portugal No plano angolano Era o semi Deus Quase Dono de disto tudo Vicente era Quem entrava E saía Quem mandava Abrir e fechar A porta Da nação angolana Só lhe faltava Ser ele O próprio PR Sua grandiosidade Era colossal Vicente Pertencia Ao boreal Político Do MPLA Era uma Das personagens Chaves Da fundação José Eduardo Dos Santos Feza Presidia A Unitel A operadora De telecomunicações Onde Isabel Dos Santos Era PCA E era vice-presidente Dubai O banco angolano De investimento Ligado ao grupo Carleil Vicente Era na verdade O todo poderoso O mais brilhante No firmamento Angolano Com todos os Privilégios Do mundo Vicente Preparava Se para deixar A sua carreira Do mundo De negócios E lançar Se de uma vez Para toda No mundo Da política E fazer A vez De Eduardo Dos Santos O plano Já estava Completamente Desenhado No mapa Político Vicente Teria de exercer Cargos A convite Do governo Angolano Como ministro De estado E da coordenação Económica E depois Como vice-presidente Enquanto prepararia O seu perfil Para substituir Eduardo dos Santos No cadeirão Mais alto Da pirâmide Hierárquica Angolana A sua esposa Seria enviada Numa escola De boas maneiras Em questões De diplomacia Para lições Sobre protocolo De estado Para poder Seguir os passos Do futuro Chefe De estado O todo poderoso Angolano Não é verdade Quando aparecem Pessoas A apontar Os dedos Indicadoras De que Isabel dos Santos Foi a mais beneficiada Em Angola Isso Nunca foi Nenhuma verdade O mais beneficiado Em Angola Foi Manuel Vicente Manuel Vicente Na altura Em que Isabel dos Santos Regressava Em Angola Após vários Anos De formação Na Inglaterra Já era O mais privilegiado De todas As oportunidades De Angola Isabel Precisou Começar Do zero Para chegar Aonde chegou Hoje Isabel Terá trabalhado Primeiro Como engenheira De uma empresa Pública Depois Colocada Num restaurante Na Vila Alice Como gerente Mais tarde Na Unitel E por ali fora Etc Nesta altura Vicente Já era O mais rico De todos os ricos O pai Da riqueza Angolana Até o próprio Presidente Da República Jesus Está longe De chegar Ao alcance De Vicente Vicente Teve E tem Até então O domínio De toda A riqueza Do país Sob seu Alcance É mais rico Que todos Os angolanos Tem inclusive Mais dinheiro Que o próprio País Enquanto 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 o governo Recorre A dívidas Para realizar O orge Vicente Tem sido Indicado Como a figura Que mais Ajuda Estados Dos palopas Em caso De dívidas E orçamentos Dos seus países É considerado É considerado Como o possuidor De uma fortuna Que está Além dos 60 bilhões De dólares Foi através Da Sunangol Que o empresário Angolano Conseguiu a felicidade Em alta Entrou no sistema Da Sunangol Colocou suas empresas Em ação Como Sacus Nasaki Becker Angola Sumoel Nankwang Angola Sigma Group E etc Permitindo A sobrefaturamento Anual Pois Era ele Quem mandava E sabia Qual das cartas Poderiam ser Jogadas Sobre a mesa Vicente Teve mais Privilegios Em Angola Que Isabel Dos Santos Que Copelipa Que Dino Que qualquer um Aliás Era quase Um novo estado Ao lado Do estado Angolano Pois Era este Que sabia Como funcionava A economia Angolana Sendo este Dependente Do petróleo O seu património Está em nome De familiares E de testas De ferro Pelo mundo todo Vai de Angola A São Tomé E Príncipe Terra de sua esposa E também De alguns familiares De sua índole De São Tomé A China Da China A Portugal E dali Pelo mundo Fora Vicente Vicente É um poderoso Gigante Não é à toa Que João Lourenço Tornou-se Protetor De Vicente Mesmo tendo sido Este o pior Criminoso Da história Isabel Dos Santos Ao lado De Manuel Vicente É um peso Pequeno Isabel Tem apenas Capacidades De inteligência Elevadíssima Mas não possui Tanto dinheiro Quanto se pensa Quem tem tudo Sobre as suas mãos É Manuel Vicente O dono Disto Tudo Fez do país Sua própria casa Era ele o homem Que tornou variados Pobres generais E governantes Em Marimbum Dos possuidores De riquezas Elevadíssimas As suas riquezas Estão em nome Da família Citam Se personalidades Como Mirco De Jesus Martins E uma rede De testas De ferro Sandra dos Santos Joaquim Moraes Marcolino António Frederico Da Silva Fernando Osvaldo Dos Santos Elder Felix António Eduardo E etc Nos últimos anos Vicente Perdeu os rastos De um testa De ferro Suíço Que guardava Cerca de 300 Milhões De dólares Americanos Agora dados Como desaparecidos Orlando José Veloso É sócio Do Vicente Para as questões De negócios Imobiliário Onde o Todo Poderoso Detém milhões E milhões De dólares Em negócios Engenheiro Reformado Da Sunangol Orlando Veloso Foi durante muito tempo O diretor Da extinta Direção De Engenharia DENG Que mais tarde Foi transformada Em Sunnip A empresa Responsável Pelos projetos De construção Envolvendo A Petrolífera Estatal A Veloso É-lhe Atribuído Um património Pessoal Avaliado Em US 800 Milhões De dólares Com negócios No ramo Da construção E outros Asegurados Por sócios Fora do país Como é o caso Do palestino Mas E o Dete Cousous E o chinês Checo Manuel Vicente É mesmo O pai De toda Riqueza Angolana Tem Fortunas Que formam Um vasto Império Faltou Lhe apenas A capacidade Intelectual De Isabel Se fosse Isabel Na posição Do Vicente Hoje seria A mais rica Do mundo Entre todos Os ricos Com a sua Autêntica Capacidade Cognitiva Dotada Dotada De uma Inteligência Impressionante De uma Habilidade Em negócios De tamanho Excepcional Isabel Dos Santos Seria Talvez Superior A Jeff Bezos Os Dólar 131 Bilhões E Bill Gates Os Dólar 96 Bilhões Porém Manuel Vicente Não terá Chegado lá Chegou Apenas Aos Os Dólar 60 1 Bilhões E Isabel Dos Santos Aos Us Dóla 3,5 Bilhões Manuel Vicente Anualmente Gera Pelas Suas Atividades Empresariais Um Valor Superior A 10 Milhões De Dólares Como Lucros Deste Modo O Recurso A Capitais Alheios No Valor De 7,9 Milhões De Euros Apenas Com O Propósito Declarado De Alterar A Titularidade Da Participação No BIG Parece Carecer De Qualquer Racionalidade Económica Lê-se No Relatório Da CMVM Que Considerou Estranhas As Operações Bancárias Dos Dois Créditos E A Constituição De Uma Garantia Contrato De Penhor Além Dos Custos Dos Juros E Comissões Associados Aos Empréstimos Luan Daliacs A Campanha Internacional De Assassinato De Caráter De Isabel Dos Santos No Entanto A Campanha Internacional De Assassinato De Caráter Imposta Contra Pessoa De Isabel Dos Santos Num Projeto Denominado Luan Daliacs Que Tem As Mãos Ocultas De Manuel Vicente E Do Atual Timoneiro Da Nau Angola Tenta Afastar Em Todos Os Domínios Do Mundo A Supremacia Económica Da Engenheira Isabel Dos Santos Transformando A Luta Contra Corrupção Num Ato De Caça As Bruças Poupam Se Figuras Como As Do Próprio Empresário Que Se Terá Empenhado Em Contratar O Consórcio Internacional De Jornalistas De Investigação Para Um Acto De Assassinato De Caráter Da Empresária Mais Enquanto Isso Isabel Dos Santos Ficou Sozinha Na Pista Pública Crucificada Perante O Mundo Como Se Fosse A Única Pessoa Que Terá Cometido Erro Algum Neste País Andam Ali Variados Marimbundos Incluindo O Próprio Presidente Da República Sabe Se Que Ninguém É Inocente E Empresário Nenhum De Elite Sobe Constituir As Suas Riquezas Sem Mãos Obscuras Do Na Única Vítima Em Angola É Irónico Ao Excesso Assim Seletivo O Programa De Combate À Corrupção Tornou Imunes Alguns Corruptos E Tentou Enganar O Olho Do Público Perdeu A Sua Eficácia De Coerência Ao Se Tratar De Um Acto De Justiça Totalmente Parcial E Eficácia Tão Sensível Quando São Revividas Na Sua Originalidade Real Com A Fidelidade Completamente Inexistente E Perde Se Também A Satisfação De Pensar Que Angola Mudou E O Combate À Corrupção É Um Facto Será Pois Necessário Concluir Que O Combate À Corrupção É Um Ato Falacioso Que Tem Por Fim Os Seus Inimigos Enquanto Isso Abraça Os Seus Amigos E Os Coloca Às Costas Para Levar Lós Até A Terra Prometida Embora Esses Estejam Vestidos De Uma Corrupção Que Roubou O Futuro De Todos Os Angolanos E Deixou A Vida Do Povo De Calças Rotas Imunidades Constitucionais Protegem Manuel Vicente Mesmo Pesando Nelo Processos Judiciários Concluídos Pensa Se Pois O Que Importará Aqui A Grande Porseguição Triunfante Contra A Figura De Isabel Dos Santos O Ministério Público Terá Afirmado Que Não Investiga Manuel Vicente Por Ter Imunidades Porém Essa Mesma PGR Em Variadas Afirmações Se Contradiz Ao Dizer Que O Governo Angolano Respeita A Constituição E Faz La Cumprir Tentemos A Priorir Perceber Quais As Imunidades Que Colocaram O Maior Corrupto Angolano Completamente Protegido Enquanto Isso Isabel Dos Santos A Empresária Mais Sacrificada Manuel Vicente O Maior Rico De Angola Entra Na Lista Dos Dez Homens Mais Ricos Do Mundo Somente Superado Por Mark Zuckerberg Fundador Do Facebook Possuidor De Uns Dólares 62,3 Biliões E La Real Zone Uns Dólares 62,5 Biliões Nos Termos Da Constituição Da República De Angola CRA O Ex Presidente Da República Possui Imunidades Similares A Um Deputado É Mistério Afirmar Que Manuel Vicente Continua Na Posição De Deputado E Membro Do Conselho Da República Logo As Suas Imunidades De Vicente O Maior Rico De Angola Redobraram Se Embora Pese Nele Crimes Do Tamanho De Um Oceano Segundo A CRA Nos Seus Artigos Centésimo Com Enquagésimo As Imunidades Atribuídas Aos Deputados Estabelecem Que Traço Os Deputados Não Respondem Civil Criminal Nem Disciplinarmente Pelos Votos Ou Opiniões Que A Imitam Em Reuniões Comissões Ou Grupos De Trabalho Da Assembleia Nacional No Exercício Das Suas Funções Traço Os Deputados Não Podem Ser Detidos Ou Presos Sem Autorização A Conceder Pela Assembleia Nacional Ou Fora Do Período Normal De Funcionamento Desta Pela Comissão Permanente Exceto Em Flagrante Delito Por Crime Doloso Punível Com Pena De Prisão Superior A Dois Anos Traço Após Instauração De Processo Criminal Contra Um Deputado E Uma Vez Acusado Por Despacho De Pronúncia O Equivalente Salvo Em Flagrante Delito Por Crime Doloso Punível Com Pena De Prisão Superior A Dois Anos O Plenário Da Assembleia Nacional Deve Deliberar Sobre A Suspensão Do Deputado E Retirada De Imunidades Para Efeitos De Prosseguimento Do Processo Se Observarmos No Ponto 3 Do Artigo Centésimo Con Enquagésimo Podemos Notar Que É Possível Deixar Cair No Tapete As Imunidades De Manuel Vicente Por Ter Sido Constituído Arguido Num Processo Em Andamento Em Portugal E Por Conseguinte Manuel Vicente É Detentor De Uma Cidadania Portuguesa Tal Quanto O Ministério Público Português Defendeu Orlando Figueira O Ex Procurador Que Defendeu Manuel Vicente Foi Condenado A 6 Anos E 8 Meses De Prisão Por Corrupção Porém Os Processos De Manuel Vicente Foram Completamente Arquivados Desde logo O Governo Continua A Pisar A Constituição E Fazer Uns De Heróis E Os Outros De Vítimas Nos Termos Da Lei Manuel Vicente Perde A Imunidade Que Possui Face Ao Processo Criminal Em Curso Porém O Governo Angolano Recusa Sem Realizar Tal Acto Para Proteger Um Corrupto Que Roubou O Futuro De Todos Angolanos Enquanto Isso Isabel Dos Santos A Por Conseguinte Manuel Vicente Jamais Será Condenado Por Nenhum Governo Que Vier A Governar Esse País Hoje Tem Imunidades Amanhã Será Anistiado Manuel Vicente O Marimbonde Protegido Por João Lourenço João Lourenço Protege Manuel Vicente E Sabe Se Que Jamais Será Julgado Enquanto Lourenço Estiver No Poder Esqueçam Ilustres Manuel Vicente Está Completamente Protegido Por Manuel Vicente Manuel Vicente Realizou Prática De Crimes De Fraude Fiscal Qualificada Brancamento De Capitais E Falsificação De Documentos Em Portugal Um Governo Sério Deveria Retirar As Imunidades De Manuel Vicente E Dar Sequência Ao Seu Processo Judiciário O Ministério Público MP Portuguesa Correu A Cobrança De Perto De 700 Mil Euros Em Impostos Em Atraso Porém Mais Tarde Preferiu Deixar Isso Passar No Alheio Vicente Escusou Se De Voltar A Portugal Por Ter Sido Tomado Por Medo De Ser Detido Pelo MP Esperou A Decisão Final Que Dava Arquivamento Imediato De Seu Processo Judiciário Mediante O Pagamento De Uma Injeção De 100 Mil Euros Entretanto Já A Autoridade Tributária A AT Tinha 99.628,01 euros em créditos fiscais O crime imposto por Manuel Vicente é, desde logo, suficiente para retirar-lhes as imunidades que possui. Sabe-se que, tudo começou, em termos formais, quando o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, de CIAP, abriu um inquérito crime nº 34 no início de 2012, após receber várias informações confidenciais da Polícia Judiciária, PJ, e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, sobre financiamentos considerados suspeitos. O alvo era um negócio do então presidente da Sunangol, Manuel Vicente, e de um dos enteados, Edmilson de Jesus Martins, filho de uma empregada de escritório, Marinela de Jesus, com quem ele casou em 1996. Bem, haja João Angulo, mestre em Filosofia Política e Pesquisador. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamem, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos os teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo, porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, ah, isso não é notícia, predador de notícia. Mas, sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui, a partir do canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?